Saias da moda 2024. Quer saber quais são? Então vem com a maga. Primeiro tipo de saia que eu preciso destacar para vocês, que vai bombar muito agora em 2024, são essas saias com babado nas bordas, principalmente saia envelope. Ou seja, é uma saia que você amarra da forma que você quiser. Geralmente a gente vai amarrar desse jeito, deixando uma pendinha, mas você também consegue amarrar no meio, dá para ser bastante criativa. Além disso, a saia envelope, eu acho maravilhosa, porque ela vai servir em você independente do seu biotipo. Além dela ficar bem em quem é magrinha, quem é gordinha, quem tem mais bumbum, quem tem menos bumbum, ela também é excelente para quem sofre com aquele efeito sanfona, já que você consegue usar ela com mais facilidade, porque você vai amarrar ela e dar o tamanho certo nela. Então, sem dúvidas, é uma saia que eu super indigo que você tenha dentro do seu guarda-roupa. Agora em 2024, como que a gente vai ver essas saias? Dessa forma, com esse babadinho e também com estampas diferentes. Então nós temos o floral mais miudinho, um floral médio, até mesmo um floral grande e também o poá. Vocês sabem que o poá também está bombando muito, está aparecendo muito desde 2023 e vai continuar aparecendo agora em 2024. No nosso primeiro look, nós temos a combinação dessa saia de babados com um top que vem o quê? Franzido no busto e com manga bufante. Acho esse look simplesmente perfeito para quem é do estilo romântico, porque fica muito delicado, fica muito meigo. No caso, todos esses looks aqui que eu estou mostrando para vocês ficam perfeitos para quem é do estilo romântico, tá meninas? Essa saia, por si só, já traz essa feminilidade. E ela somou ali também com uma bolsinha, uma sandália de tiras e, é claro, um chapéu de palha. Vocês sabem o quanto o chapéu de palha vai aparecer agora no verão 2024 como um acessório em alta. Então, se você está procurando aquele acessório para dar um tchan dentro do seu look, o chapéu de palha fica excelente na composição. No nosso segundo look, nós temos uma sandália um pouco mais pesada, mas nós temos também ali uma blusa também feminina e delicada, graças ao babadinho que a gente vê ali na manguinha. E vocês sabem que esse tipo de blusa com babadinho ali, que cria como se fosse uma ombreirinha, está aparecendo e vai bombar muito agora no verão, tá meninas? Você também poderia usar ali uma blusa com manga bufante, porque eu acho que super combina com esse tipo de saia. No nosso terceiro look, a gente tem a manga bufante, dessa vez presa em uma blusa um pouco mais estruturada, então ela funciona quase como um corsêzinho ali, um bouchier. E é claro que dessa vez ela vem caidinha, trazendo um ar um pouco mais sensual. Então, se o seu estilo é um estilo sensual, mas você também gosta do estilo romântico, esse é aquele look que mistura os dois estilos e que funciona maravilhosamente bem. Aquele look de mulher poderosa, mulher europeia, achei maravilhosa. Os acessórios, nós temos uma sandália de tiras finas branca, combinando com a saia de poá preto no fundo branco e a bolsa de palha. A bolsa de palha que vai bombar muito agora em 2024, vai aparecer em muitos looks. E é claro que num look bem cara de verão europeu como esse daqui, esse tipo de bolsa iria cair super bem. Saias de renda, saias de renda vão aparecer muito, meninas. Agora a gente começa com aquelas tendências que eu não explorei muito em 2023 e que eu vou trazer agora para vocês aproveitarem em 2024. Agora em 2024 nós temos uma tendência que vem aparecendo, que é a fairy latina. É uma tendência que mistura elementos da cultura latina com elementos como se fossem de uma fada, de contos de fada, como se fosse uma princesa latina, trazendo um toque de sensualidade, mas ao mesmo tempo uma delicadeza e uma feminilidade, como no caso desses três looks aqui. O nosso primeiro look a gente vem com uma saia que é uma saia mais sereia. Ela marca bem ali no quadril e vem mais solta a partir do joelho. Sem dúvidas, é uma saia super sensual e se você não gosta, não fica confortável com a cintura baixa, pode ficar despreocupada, já que você também pode usar uma saia assim, só que de cintura alta. Nesse look nós temos ali um top mais estruturado, mais durinho, com aquela pegada meio de cor C. As alças são mais grossas, porque o busto dela é um busto maior, é um busto mais pesado, e nesse caso uma alça mais grossa vai trazer mais estrutura e mais conforto, tá meninas? Mas é claro que mesmo que ela tivesse aqui um busto menor, esse tipo de alça também funcionaria. Só que aí não teria talvez tanta necessidade de uma área para segurar o busto. No nosso segundo look, nós temos também a cintura baixa, dessa vez com uma saia um pouco mais ampla, também com renda, como vocês podem ver. Temos a presença desses cintinhos, que na verdade são como se fossem colares, né meninas? Ali na região do quadril, que trazem esse ar um pouco mais místico. Aqui o top vem bem curtinho, e esses tops mais curtinhos, sem dúvida, vão bombar muito agora em 2024, tá? É uma tendência que está muito cotada, então vocês vão ver muito desses tops bem pequenininhos mesmo. Eu acho que essa tendência das saias de renda remete muito a uma roupa de ir dormir, uma lingerie, uma coisa meio chemise, não a chemise que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas a chemise medieval, e eu acho que tem toda essa cara, principalmente nesse look aqui. A escolha dela foi ousada, quando o assunto foi o sapato, porque aqui ela colocou uma papete, e eu sei que nem todas vocês gostam de uma papete, então caso você não curta, eu super substituiria aqui, por uma rasteirinha mais fininha, mais delicada, que funcionaria super bem. Ela também investiu em uma bolsa de palha, que vai bombar muito agora no verão 2024, então o look assim super comporta uma bolsinha de palha. No nosso terceiro look, a gente tem a presença de um top mais estruturado, novamente, e de uma saia também de renda, dessa vez mais ampla, mais confortável, e não vem com cintura baixa, como vocês podem ver, vem com a cintura média, cintura alta, perfeita para quem quer usar esse look, para quem quer aproveitar essa ideia, essa estética, mas não se sente confortável para usar nada de cintura baixa. Se esse é o seu caso, assim como é o meu caso, você pode copiar esse look, assim, desse jeitinho. Aqui a escolha dela também não foi branco, a escolha foi a mistura de rendas ali, um off-white, um beijinho, que eu acho que traz essa coisa de roupa de brechó, de uma roupa, assim, já mais usadinha, mais antiga, que também remete muito à chemise medieval, então eu super adorei, achei o look belíssimo, super romântico. Terceira tendência de saias, agora para 2024, são as saias que têm babados, mas não são aquelas saias transpassadas, saias envelope, são essas saias que remetem a uma sereia, remetem a uma água viva. Vocês, não sei se já estão sabendo aí, mas nós temos uma tendência muito forte de água viva agora, para 2024, e looks como esse, que trazem uma fluidez, trazem esse ar mesmo de mar, vão aparecer bastante. Primeiro nós temos ali, uma saia com muito babado, esse babado em cascata, que vem aparecendo, vocês estão vendo que é uma saia mais grudada ali no quadril, depois ela desce com esses babados, é para uma mulher mais ousada, sim, é para uma mulher mais criativa, que gosta de brincar com as tendências, tem esse ar mesmo de mar. Se você olhar esse topzinho, e você já assistiu Pequena Sereia, você vai lembrar que a Pequena Sereia, quando ela ganha pernas, e vai para a terra, ela se amarra em um tecido, e fica com um vestido, todo amarradinho, como essa blusa, formando esses gominhos. Eu não recomendo esses gominhos aqui, para mulheres que não gostem de marcar nenhuma gordurinha, nem nada do tipo, porque ele vai sim marcar, afinal de contas são vários gominhos, mas se você gosta do estilo, se joga sem medo nenhum. Temos também a presença aqui do casaquinho, que não chega nem a ser um bolero, mas quando a gente pesquisa por bolero, a gente também encontra esse tipo de casaquinho aqui, então vou chamar de bolero. Esse tipo de bolero, bem aberto aqui na frente, que não tem nada para fechar, também vai aparecer muito. Quem já acompanha a moda, soube que esse tipo de casaquinho, apareceu muito há um tempo atrás, e é claro que iria voltar, não tem jeito, iria aparecer. O look do meio já traz uma mistura dessa coisa da sereia, com uma pegada um pouco mais tradicional. Olha que saia linda, meninas, mostrando que você não precisa desse excesso de babado, mas você pode usar a estética, porque a saia aqui, ela tem esse formato sereia, ela é uma saia midi um pouco mais curta, temos também ali a meia, levemente transparente, o azul, tudo isso remete ao mar, até mesmo a unha dela está pintada de azul, remetendo a água, fechando esse look maravilhoso. Essa blusa é perfeita, estou apaixonada, quero-me igual. Olha só, essa questão aqui, meninas, do colarinho, esses colarinhos maiores, vão aparecer muito, manga bufante, vai bombar demais, camisa azul, vai bombar demais, jeans, esse look aqui está perfeito, é aquela surra de tendências, que vocês sabem que eu adoro, pode copiar sem medo, principalmente se você é uma mulher, de moda modesta, se você é uma mulher evangélica, por exemplo, mas que gosta muito de moda, esse look aqui, é um look super comportado, ao mesmo tempo que é um look modesto, confortável, feminino demais, delicado, estou apaixonada, achei lindo, está com certeza na minha lista de looks, que eu vou confiar, sem dó nem piedade, meninas, maravilhoso. O nosso terceiro look, já é para uma mulher mais sensual, é aquela coisa sereia, sereia mesmo, porque ele vem em azul, vem com transparência, vem com babado, com delicadeza, a escolha do sapato, põe um chinelinho, é aquele look mais fluido, perfeito para você usar, até mesmo na praia, então você pode usar ele, com uma saída de praia, ou para você ir na praia, ir de repente, em algum evento, que seja na praia, ou na piscina, esse look aqui, é realmente para as meninas, que gostam dessa estética da sereia, se é o seu caso, pode copiar, porque vai dar certo. E me conta, qual é a sua saia favorita? Aproveita para colocar as palavras mágicas do dia, que são, saias 2024. Quero ver o seu comentário, hein? Vamos continuar. Nossa quarta saia, que vai bombar demais agora em 2024, continua bombando no caso, é a saia Três Marias, ou então saias com babados em camadas, e como vocês podem ver aqui, também bebe muito dessa estética ferro e latina. Esses três looks aqui, seriam looks perfeitos, para você passar o Réveillon, mas também são looks perfeitos, para você usar no dia a dia, agora em 2024. O nosso primeiro look, ele pega assim, muito dessa estética, ele vem novamente, com a questão, da cintura mais baixa, da cara, de roupa para dormir, ou então de chemise medieval, de uma chemise, uma roupa que você usa por baixo de um vestido, uma roupa de baixo, uma lingerie, ele tem essa pegada, até mesmo por conta ali da barra da saia, que tem uma rendinha, e como vocês podem ver, fica simplesmente mulherão, maravilhosa. O nosso segundo look, pega essa ideia, mas deixa de uma forma, um pouco mais dia a dia, não tem tanto essa pegada, de ceroulas, digamos assim, né? Porque ele vem mais reto, você tem ali um topzinho, de alcinha, você tem a saia, que pega essa estética, da saia Três Marias, e você vem com tudo mais amplo, fresco, cara de verão, cara de praia, de piscina, de ambiente fresquinho, maravilhoso. E é claro, bolsa de palha, falei com vocês que a bolsa de palha, iria aparecer em vários looks, não poderia ser diferente, vai bombar demais, e aqui a gente tem bolsa de palha, tanto no segundo look, quanto no terceiro look. No terceiro look, essa bolsa de palha, ficou perfeita, super elegante, combinou muito com o cabelo dela, vocês sabem que, uma dica que eu sempre dou pra vocês, aqui no canal, é harmonizar o acessório, com a cor do seu cabelo, né? E aqui ela harmonizou, perfeitamente bem. Aqui, essa saia vem com mais camadas, olha como a gente tem várias opções, com mais, ou com menos camadas de tecido. Também vem com cintura alta, mostrando que você pode usar a tendência, independente das suas preferências, tá, meninos? E aqui você também vai encontrar o que? Manga bufante. Vocês podem ver que nós temos tops, eles podem ser mais curtos, ou mais longos, nesse caso é um topzinho mais curto, e a manga bufante traz esse ar mais romântico. Tô adorando essa tendência da manga bufante, porque eu adoro, eu sou super fã, então acabo conseguindo comprar mais peças que tenham esse tipo aqui de manga. Confortável, feminina, delicada, se você não gosta de nada cropped, nada de top, assim, pequenininho, você poderia tranquilamente usar essa saia com uma blusa mais comprida, branca. Ficaria também perfeita. Então, tá aí um exemplo de look pra você se inspirar. Quinto tipo de saia que vai bombar agora, em 2024, são as saias jeans longas, e principalmente essas que tem uma fenda frontal. Você pode ver que ela é mais sequinha, ela é mais ajustada ao corpo, ela não é tão ampla, isso não significa que aquela saia A, aquela saia mais ampla, vai sair de moda, mas essa daqui é a que vai aparecer mais, até por conta da gente ter a saia lápis mais longa, aparecendo bem forte agora com uma tendência em 2024. No nosso primeiro look, você pode ver ali que é um look perfeito pra você ir pra faculdade, por exemplo. É um look confortável, básico, topzinho rosa, temos ali bolsa preta, um tênizinho branco, que super funciona com jeans. Vocês sabem que a dobradinha jeans e tênis branco é uma dobradinha que sempre funciona, e é claro, é um look feminino, romântico. Agora, se você quer um look ainda mais feminino, ainda mais delicado, você pode investir no nosso segundo look, porque aqui nós temos um sapatinho mais de boneca, nós temos aquele sapatinho com a pegada da Mary Jane, e isso faz diferença quando a gente curte mais um estilo mais feminino e mais delicado. A blusa também vem com o elemento da transparência, e vocês sabem que esse elemento da transparência vem muito forte agora em 2024, tanto no verão quanto vai continuar ao longo do ano, então se você gosta de roupas que tem essa pegada de uma transparência suave, esse aqui é um exemplo perfeito. É claro, eu sempre falo com vocês que quando a gente pega uma peça transparente, ela tende a ter um pouquinho mais de poliéster, então, com certeza vai dar um pouquinho de esquentada, sabe? Vai deixar você com um pouquinho de calor. Então, opte por usar essas peças em ambientes climatizados. O nosso terceiro look é super casual, super dia a dia, tem uma pegada mais criativa, comentei com vocês que as camisetas com inscritos estão voltando, então nós vamos ter, além das tradicionais frases, nós vamos ter também blusas de banda, afinal de contas, 2024 é um ano onde a gente vai estar pegando muitas peças que a gente deixou de lado, é um ano onde a gente vai estar aproveitando mais o nosso guarda-roupa, e esse tipo de blusa já bombou muito, e está voltando, vai bombar também durante esse ano. Preciso destacar também a bolsa dela, que é uma bolsa metalizada, ou seja, uma bolsa que vai aparecer muito agora nesse ano, e se você tiver em dúvida, eu super recomendo que você invista ou numa bolsa vermelho mais fechado, vermelho cereja, ou então em uma bolsa metalizada. Sem dúvidas, essas duas são as que mais vão bombar. Outro tipo de saia que vai aparecer bastante são as saias de couro, principalmente esse modelo aqui, que é como se fosse uma saia lápis e que tem uma fenda. Vocês podem optar tanto por um couro croco, como o do primeiro look, como por um couro avermelhado vermelho cereja do segundo look. O couro croco do primeiro look é sem dúvidas o que mais vai bombar. Vocês vão ver muitas peças, sapatos, bolsas, todos em couro croco. E o couro vermelho cereja é outro que vem bombando demais. Além disso, esses dois tipos de saia, essas duas saias, vão aparecer muito no outono e inverno. Isso significa que você pode investir nessas saias aqui pra você estar usando tanto agora no verão quanto nas próximas estações. É claro que eu preciso destacar que são peças mais quentes, não são tão confortáveis, principalmente porque o couro natural tende a ser mais quente e o couro feito de poliéster, o couro falso, que nem pode ser chamado de couro, é também o material que esquenta. Então você deve investir em peças desse tipo se você for já usar em um ambiente climatizado. O nosso primeiro look, eu adorei que ele tem o quê? Uma manga bufante, uma renda, outro elemento também que vai bombar demais agora no verão 2024. Então você soma tendência com tendência. É o caso também do nosso segundo look, onde nós temos um top, no caso aqui é um bode, que dessa vez vem com brilho. E esse brilho pode vir através de paite, lantejolas, até mesmo uma impressão brilhante. Qualquer tipo de brilho vai estar bombando agora em 2024. Vai ser um ano em que você pode investir sem medo em peças que te destaquem, porque elas estão super em alta. E se você está gostando desse vídeo, você precisa se inscrever aqui no canal Magamoda, porque aqui tem vídeo todo dia, sempre às 7 horas da noite. Então aproveita e clica nesse botão de inscrever-se. e agora vamos continuar com o vídeo. Falando em brilho, falando em metalizado, em paetê, preciso trazer as saias prateadas. Sejam elas em um tecido mais camorçado, em um tecido mais liso, ou então em um tecido de paetê. Vocês podem ver aqui que eu destaquei saias bem diferentes, todas elas em prata. O metal prateado, principalmente com uma pegada mais líquida, como é o caso do look do meio, vai bombar em 2024. E já que ele apareceu nas calças em 2023, principalmente naquela calça metalizada da Zara que apareceu muito lá fora do Brasil, é claro que a gente também teriam saias agora em 2024. O nosso primeiro look, você pode ver que ele é muito lindo. Manga bufante mais curtinha, decote em ver que alonga e traz um ar mais sensual, mini saia que promete aparecer bastante esse ano, sandália de tiras e uma bolsinha branca, cabelo em coque, trazendo ainda mais esse referencial elegante com uma pitada de sensualidade. O nosso segundo look já vem com uma saia muito longa, um tipo de peça que vai aparecer muito nesse ano, vem com uma camiseta e é claro trouxe as luvas como um acessório, como algo a mais que se destaca. Meninas, olha que luxo. É claro que esse look é um look mais criativo, então você precisa ter isso em mente, se esse look faz parte do seu estilo. Para deixar esse look um pouco menos criativo, era só tirar as luvas. Para deixar esse look mais elegante, era só substituir a t-shirt, a camiseta por um top, então você consegue fazer pequenas modificações. E ali no cantinho a gente ainda consegue ver uma bolsa prateada combinando perfeitamente com a saia. O nosso terceiro look já vem com uma saia prateada, dessa vez de paetê. E para quem estava preocupada, pode se despreocupar porque o paetê vem sim em 2024, assim como a jaqueta de couro. Eu sei que a jaqueta de couro não é um elemento mais confortável para a gente usar no verão, mas está bombando. E se está bombando, vocês vão ver aqui no canal Maga Moda. Então é claro que eu iria trazer aqui para vocês uma jaquetinha de couro combinada com uma saia de paetê. Um look bem urbano, bem dramático e que funcionou muito bem com essa sandália. Uma sandália com uma tira transparente e quem acompanha aqui o canal sabe que essa sandália está bombando demais. Outro tipo de saia que vai aparecer muito são essas saias longas, bem alongadas com uma fenda lateral. E como vocês podem ver aqui, você consegue montar looks que vão desde o mais dramático, do mais criativo até o mais elegante. No nosso primeiro look a gente tem a combinação dessa saia belíssima que alonga o corpo que vai te deixar mais alta com uma camisa branca. Uma peça atemporal, uma peça que você tem que ter dentro do seu guarda-roupa, que vai te trazer mais versatilidade, que vai te trazer mais facilidade no seu dia a dia. Ela combinou com acessórios em branco, mantendo aquelas cores típicas do Quiet Luxury, do Old Money, cores que vão bombar agora em 2024, não tem como fugir disso, principalmente porque essas tendências cara de rica, cara de herdeira vão continuar bombando durante esse ano. Então se você gosta dessa coisa cara de rica, tá aqui um look super em alta e super elegante pra você combinar. Agora, se você gosta de uma coisa um pouco mais criativa, você pode copiar esse segundo look. O segundo e o terceiro look vocês podem ver que estão com o que? Bota branca. Por isso, eu acredito que a bota branca vai ser uma queridinha do inverno. Os dois looks também apresentam o que? Uma saia de couro, de corino, que é um material mais quente e também apresentam uma parte de cima mais fechada. Isso significa que são looks mais pra gente usar no inverno do que no verão. Como transformar isso aqui? Você pode colocar um sapato que não seja uma bota branca e pode colocar um topzinho. Vai combinar também da mesma forma que esses dois looks aqui vai funcionar. Mas se você está procurando uma peça pra você investir agora, aproveitar que está mais barato, não deixar pra comprar em cima da hora do outono e inverno, eu diria que essas duas saias aqui são excelentes pedidas. Falando em saias, falando em conjuntos que vão bombar muito agora em 2024, é claro que eu precisava trazer também saias com cutouts, saias com janelas, saias com aberturas. Vocês vão ver muitas aberturas em peças como blusas, vestidos e também nas saias. É uma abertura, sim, polêmica. Por quê? Porque algumas pessoas podem pensar assim, nossa, parece que a saia descosturou. E, inclusive, fica aí uma ideia pra uma saia um pouco mais antiga que você tem ou um conjuntinho parecido com esse que você queira dar uma renovada. você pode apenas abrir ali a costura e recosturar, levar naquela nossa amiga costureira ou quem sabe você é uma costureira e você pode transformar. Esses dois looks aqui são looks de conjunto, são coisas que vão bombar muito. Os dois têm aqueles tons de quite luxury e de old money e trazem também a presença dessa janela, dessa abertura, desse buraco que vocês vão ver muito agora em 2024, principalmente durante o verão. E é claro que eu precisava trazer também as saias rodadas, saias que pegam muito, que bebem muito dessa tendência, mais retrô, que puxam ali dos anos 50. São saias muito femininas, muito delicadas, muito românticas, que trazem uma sensualidade na medida certa e que tem essa cara de primavera, verão, simplesmente perfeita. A nossa primeira saia, eu achei ela muito criativa, porque apesar de ser uma saia simples, me diz se ela não lembra quando a gente aponta um lápis e aí fica aquela sobrinha de material. Ficou igualzinha e por isso eu achei que traz esse ar mais criativo. Nos pés, ela optou por uma sandalinha assim bem baixinha, tiras mais grossas, chega até a lembrar um pouco uma papete, num tom de amarelo, aquele tom de amarelo que eu já comentei aqui no canal com vocês que vai aparecer bastante. A escolha na parte de cima foi uma blusa que parece ser de um material mais natural, tanto a blusa quanto a saia parecem ser em um material como algodão, linho, materiais frescos e confortáveis e é claro, não podia faltar aquele dia do verão 2024, a bolsa de palha. No segundo look nós tivemos a presença de uma saia vermelha trazendo destaque, chamando a atenção o sapato de salto alto que pintou maravilhoso, presença também de quebracelete, outra tendência muito forte para o verão 2024, essa cara de uma mulher muito romântica, mas ao mesmo tempo muito sensual e muito elegante na medida certa. No nosso terceiro look a saia vem estampada, adorei a blusa, simplesmente apaixonada por essa blusa que é uma blusa transpassada, blusa perfeita para você usar independente da sua altura, do seu corpo, do tamanho da sua barriga, do seu quadril, essa blusa valoriza todas as mulheres e a ideia aqui é realmente pegar essa coisa retrô mesmo, porque nós temos o óculos redondinho, nós temos a bolsa de coar, o sapato, tudo aqui, puxa para essa coisa do retrô que vai ser muito presente agora em 2024. Mas é claro que existem peças que nunca saem de moda, você quer saber quais são essas peças atemporais que estão bombando nos looks de 2024? então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá! Tchau!